No cine espetacular Tá sabendo que eu sou o teu melhor amigo? 50 Cent Sou um rapper gangsta Uma história real Ninguém se mexe, ninguém se machuca Aqui, a violência é um meio de vida Onde é que tá o dinheiro? Já disse que eu não sei Um jeito de sobreviver É aqui o paraíso, é O que mais pode fazer um garoto nascido no gueto? Nunca demonstre amor Se não mata, morre Você atira primeiro, faz pergunta depois Todos querem se tornar famosos Cai fora, babaca Mas o preço a pagar é muito alto Eu tô forte Vamos passar a luta aqui Fique rico ou morra tentando Cine espetacular Nesta terça, 15 para as 11 da noite No SBT Nesta terça, 15 para as 11 da noite Nesta terça, 15 para as 11 da noite Nesta terça, 15 para as 11 da noite Nesta terça, 15 para as 11 da noite